Apoio Carmen Stephans Isaeli. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Entre Elas. Desde já agradeço a sua companhia, sua audiência. E você está satisfeito com o seu corpo? Tem seguido aí essas dietas da moda e contabiliza o outro pelo olhar estético? Uma nutricionista esportiva vai nos explicar sobre esse assunto que hoje está tão complexo. E ainda teremos entrevistadas que tiveram distúrbios alimentares e superaram esse transtorno. E uma reportagem especial sobre a Rainha da Paz em Cianorte. É no programa Entre Elas que está começando agora. E falou que emagrece e que faz bem, todo mundo quer fazer. A cultura da dieta nos expõe que uma a cada dez mulheres tiveram restrição alimentar a vida inteira. Se olham no espelho e não gostam do que vêem, não gostam desse resultado. Por isso, por essa cobrança excessiva, nós vamos conversar com uma nutricionista esportiva, Lissandra Desepolato, que vai explicar um pouquinho pra gente que cobrança excessiva é essa. Lissandra, isso também chega no seu consultório? Eu falo que o meu público hoje maior são mulheres e homens com corpo bom, não necessariamente obesidade e que querem buscar a melhoria. Provavelmente essa cobrança vem da mídia, da internet, redes sociais, o que está a pessoa se cobrando bastante também. Então, nesse caso, a pessoa já tem um corpo legal, um corpo bacana. Qual a sua primeira orientação? Como, então, transformar ainda mais esse corpo? Daí, muitas vezes, o radicalismo, né? Dependendo do que a pessoa quer, ela tem que diminuir bem a sua vida social. Então, a gente orienta se ela está disposta a isso, se é realmente isso que quer, porque não é fácil. E, muitas vezes, o que eu oriento muito é que um corpo de rede social, muitas vezes, ele não está ali verdadeiramente, né? Desde aplicativos, a dieta para efeito e treinos para efeito. Então, assim, não necessariamente aquilo dali é o corpo da pessoa verdadeiro. Ele pode estar meio mascarado ali numa foto, alguma coisa assim. Então, é um perigo essas pessoas que seguem, né? Esses influenciadores digitais. Qual seria o seu olhar sobre isso, né? O que dizer para as pessoas ditas comuns, né? Que, muitas vezes, seguem, né? Esses blogueiros, youtubers e, às vezes, fica frustrado, né? Tenta fazer aquela dieta, aquele exercício e, às vezes, também pode ser perigoso isso tudo? Seguir isso? Pode, porque eu falo que a gente tem que deixar o nosso corpo inteligente. Você não tem que ficar fazendo nada demasiado. E você tem que respeitar o seu biotipo, você tem que respeitar o seu corpo. Por quê? Eu falo, assim, que existem pessoas que elas não comem direito, não fazem dieta direito, porém, ela tem um abdômen definido, porém, ela tem um corpo dito perfeito. E isso é dela, é da genética dela. Enquanto isso, outras pessoas buscam isso e buscam de uma maneira errada e não necessariamente é o seu biotipo esse, entendeu? Então, daí é onde pode prejudicar a saúde. Porque tem isso. Às vezes, a pessoa é magra, não tem uma alimentação saudável e aquele sobrepeso faz uma alimentação bem legal e não tem um corpo tão bacana. Ele vai ter mais dificuldade para ter um corpo bacana, ele vai ter mais dificuldade para chegar ao objetivo que quer. E, muitas vezes, a gente tem que ser realista em relação a é possível você ter esse corpo ou não é possível você ter esse corpo, entendeu? Porque, senão, a pessoa fica naquela tentativa e erro de frustração por causa da sua genética, por causa da sua vida social, por causa de vários fatores, desde a questão hormonal também, que pode não levar ao resultado que a pessoa imagina. Então, tudo isso é muito particular. Chega no consultório, como que você procede, então, com essa pessoa que quer ajustar o seu corpo ou está sobrepeso, quer emagrecer? Primeiro de tudo, eu vejo qual é o objetivo da pessoa e onde ela quer chegar. Daí, para eu ver se é possível, eu preciso trabalhar com ela um tempo, porque daí a gente vai ver como que é usar hábitos e como não é, e ver como é a genética, como o corpo dela me responde ao tratamento. Então, daí a gente vai, ó, isso daqui você vai conseguir chegar, esse daqui não, esse tempo eu atendi uma menina magra e ela queria reduzir 10 quilos. De imediato, isso eu já consegui falar para ela, não, isso eu não faço, porque você não precisa reduzir 10 quilos. Mas algumas coisas eu preciso sentir o corpo da pessoa para ver até onde a gente consegue chegar. Tem esses casos extremos, então, também? Tem, tem os casos extremos. Nesse caso, ela, 1,60m, já pesava 55 quilos e ela queria reduzir 10 quilos ainda. Então, daí é um caso que, dependendo da idade, a gente até assiona os pais, alguma coisa assim, mas é um caso que não é saudável para ela e nem é necessário. Ela precisava mudar um pouco a alimentação, porque era bem errada, e mudar a característica do corpo dela e não necessariamente emagrecer, entendeu? Então, daí eu fui orientando ela a esse tipo de coisa. No geral, tem uma dica para quem está nos assistindo, né, de uma alimentação que possa ser saudável, que todas as pessoas consigam assim fazer? Ó, uma alimentação saudável, eu sempre falo, evite industrializados, cheios de sódio, cheios de conservantes, aditivos e procura os alimentos mais naturais, desde as frutas, desde as verduras, legumes. Você não precisa gastar muito com alimentos funcionais, alimentos, o industrializado dentro do que é saudável. Você pode ir dentro do natural, dentro do natural não vai ter erro, entendeu? Cuidar, não comer frituras, a bebida alcoólica, o açúcar, que é o que prejudica a maioria das pessoas em relação ao corpo. E quais são os principais distúrbios alimentares, Alessandra? Ó, hoje em dia a gente atende bastante a compulsão, mas tem também a questão da anorexia, a bulimia, que a gente tem que sempre, daí o nutricionista não consegue trabalhar sozinho, a gente tem que entrar junto com a terapia, junto com o tratamento psiquiátrico ou psicológico. A compulsão, normalmente aquelas pessoas que descontam na comida, né, o seu problema emocional. O problema emocional. A ansiedade é o mais básico, né, é o que a maioria das pessoas tem. Daí eu sempre costumo dizer, você tem que primeiro identificar se você tem ansiedade, fome ou vontade de comer. Daí depois a gente buscar um resultado pra isso. Usam muito o termo, né, foco, né, é realmente isso, direcionar sua mente, porque não passa fome, no caso, essa mudança de hábito alimentar, mas sim uma vontade de comer um bolo de chocolate. Isso, então, e eu falo, vontade todos nós temos, eu tenho vontade, mas também você não, dependendo, você não trabalha com o seu corpo, ele não é, entendeu, se você é modelo, você trabalha com o seu corpo, daí é diferente, mas se você, não, eu quero um corpo bonito, eu quero um corpo saudável, então daí moderações dá pra gente ter, tá? Agora, a vontade de comer vem, só que daí a gente tem que controlar a frequência dessa vontade também, né? Ah, toda segunda, toda terça, toda quarta, a vontade de comer um bolo, outro dia a vontade de uma batata frita, e assim vai, daí não vai ter resultado. Mas uma vez ou outra pessoa pode estar comendo? Dá, dá, dá pra direcionar bem. E nós vamos ter no próximo bloco um caso que você atendeu de uma menina que teve um distúrbio alimentar, como que foi, assim, o seu parecer sobre esse caso? Na verdade, ela chegou a mim com mais peso, um sobrepeso, buscando melhorar. Então, nesse caso era mais, assim, um aprendizado, uma reeducação alimentar mesmo, ela não tinha, ela não passou por distúrbios tipo anorexia, bulimia, compulsão, não, era mais o comer, o hábito alimentar não era tão saudável, a gente teve que ajustar pra ela ter uma redução. Tá certo, que orientação que você passa, né, pros nossos telespectadores a respeito dessa cobrança excessiva, não é necessário se cobrar tanto, acho que é mais, assim, não a cultura da dieta, mas sim uma mudança de hábito e de vida, de estilo de vida? Isso, é o estilo de vida, a gente tem o hábito de olhar no espelho e só procurar, só enxergar aquilo que a gente não gosta, então procure enxergar o que você tem de ponto positivo e essa cobrança que vocês têm com vocês mesmos, entendeu? Não tem necessidade de você estar 100% na sua visão, a gente não precisa, porque a outra pessoa também não tá, é que você só consegue enxergar o ponto positivo da outra pessoa. Então, tá certo, Alessandro, muito obrigada pelo seu esclarecimento, pela entrevista. Obrigada. E no próximo bloco a gente continua falando sobre alimentação, não saia daí!